Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não se esqueça inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Estou quase chegando em 2 mil inscritos até o final do ano, quem sabe eu consigo bater essa marca aí, certo? Vou fazer um react hoje, não estou acostumado a fazer react até porque eu posso tomar strike no vídeo mas eu quero fazer um react com relação a nova música do Hibria. Está aqui para vocês bonitinho na televisão aqui, a música Fearless Will, né? Por que eu quero fazer esse react, pessoal? Pelo simples fato que tem um novo vocalista, né? O Yuri saiu do Hibria, agora está o Victor. Então vamos apertar play na bagaça, tem um novo baterista também, um menino novo praticamente que toca a bateria que nem um louco. Então vamos apertar play na bagaça, eu não assisti ainda, estou esperando para assistir junto com vocês e depois eu quero falar o que eu achei desse novo, dessa nova formação aí do Hibria, ok? Então, peraí. O clipe está bem produzido aparentemente, vamos lá. Vou apertar um pouquinho aqui. Será que tem uma música de introdução antes para depois ter a música? Não sei. Não sei. Até agora, instrumental, fantástico, perfeito. Vamos ver o vocal, vamos ver o vocal. O Victor canta muito. Cara. Já estou gostando demais, já. Refrão. Refrão. Cara, que refrão é esse? Perfeito, perfeito. Baterista toca muito. Victor canta muito também, tá? Está aqui para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o vídeo completo, sem a minha voz enchendo o saco aqui de vocês, tá? Cara, eu conheci o Victor no Soul Spell, tá? Canta demais. A melodia está muito legal, cara. As frases estão muito bem encaixadas. E essa é a preparação para o refrão, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aparentemente, parece que ainda não explorou muito o que o Victor sabe fazer com a voz, tá? Ainda não. Não sei se essa música vai explorar, né? Olha o baixo. Olha esse baixo, cara. Agora parece que você é um solo de guitarra. Fantástico, fantástico. Preparação para o solo. Para o refrão, tá? Volta aquela parte de preparação para o refrão. Isso é um padrão que o Power Metal faz muito, o Heavy Metal faz muito. Cara, que música fantástica. Olha. Híbrea tá de parabéns aí, hein? Híbrea tá de parabéns aí, hein? Here we go. Ah, o finalzinho agora, acho que não tem tanta... Tem uns efeitos na voz aí no final. Cara, eu vou te contar, hein? Que louca essa música. Fantástica essa música. Gostei muito, né? O baterista tá muito bem encaixado, o vocalista tá muito bem encaixado. Eu acho que ainda não exploraram todo o potencial que o Victor tem com relação à voz, né? Que você pega, por exemplo, ele no Soul Spell, ele tem uma exploração vocal gigantesca aí, ok? Então, mas assim, tá super aprovado esse novo Híbrea aí, eu tenho certeza que vai ser muitíssimo bom. É uma banda fantástica, né? Que passou por uma reformulação aí e agora está voltando com tudo no Heavy Metal aí, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. É o que eu falei para vocês. Estou quase chegando em 2 mil inscritos. Até o final do ano, tenho certeza que eu vou conseguir e isso vocês vão me ajudar. Ok, pessoal? Então, muitíssimo obrigado, até a próxima. Tchau!